Olá, me chamo Eduardo Augusto, sou estudante de Letras, Língua e Literatura Portuguesa da Universidade Federal do Amazonas e estou aqui para apresentar o meu trabalho intitulado O Pensamento e a Estrutura Colonial em Cadernos de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo e fui orientado pela professora doutora Anícia Petrasseli Zucco, líder do grupo de estudos Relações de Gênero, Poder e Violência em Literaturas de Língua Portuguesa. Bem, esse trabalho foi concebido a partir da Disciplina de Literatura Portuguesa III, ministrada pela mesma professora, durante o segundo semestre de 2021. Isabela Figueiredo é uma escritora e professora nascida em Lourenço Marques, atual Maputo, em Moçambique, que, por ter vivido sua infância e parte da sua pré-adolescência na Colônia Lourenço Marques e por ter vivenciado a transição para Maputo, resultado da Revolução encabeçada pela Frente de Libertação de Moçambique, conhecida como Freireimo, em Cadernos de Memórias Coloniais, a escritora ficcionaliza suas recordações da história colonial que assombra a pátria portuguesa. O primeiro objetivo específico da nossa pesquisa foi o de analisar o pensamento do colonizador português a partir da representação feita na obra. O pensamento colonial, presente no romance, repete discursos anteriormente propagados na metrópole, surgidos mais especificamente durante o Estado Novo do ditador Antônio Salazar. No texto Salazarismo e o Homem Novo, ensaio sobre o Estado Novo e a questão do totalitarismo, no qual Fernando Rosas discute sobre as estratégias utilizadas pela ditadura salazarista para inculcar algumas ideias à população portuguesa, nós temos a descrição de um discurso utilizado pela propaganda de Salazar que era o de que o povo português possuía uma vocação histórica de colonizar e evangelizar. Ou seja, segundo esse discurso, era fardo do homem português explorar os povos nativos da colônia para que estes povos pudessem, por sua vez, atingir um grau maior de evolução. Este discurso pode ser encontrado no romance de Isabela Figueiredo a partir de uma cena descrita pela narradora, na qual esta acompanha o seu pai, que é colono, em uma visita à casa de um nativo. O pai da narradora entra na casa do nativo e o acorda por meio de atos violentos. Ele justifica essa violência e esse episódio, dizendo que, por meio disso, ele ajudou o nativo a reconhecer o valor do trabalho. O último objetivo específico foi o de discutir a estrutura social em que viviam os nativos e os exploradores. No artigo As repercussões do elitismo colonial português na exploração da terra em Moçambique durante o século XX, Martinho Pedro afirma que, quando se procurou instalar as colônias em Moçambique, se reservou ao português o papel de chefe. Ou seja, todo o trabalho braçal deveria ser feito pelos povos nativos, enquanto cabia aos portugueses a administração desse trabalho. Então, os brancos e os negros tanto exerciam funções diferentes na colônia quanto habitavam lugares distintos também. Essa segregação espacial fica bastante evidente na ida da narradora ao cinema, onde nós percebemos que existe uma distinção entre poltronas para brancos e poltronas para negros, restando aos negros as primeiras fileiras, as poltronas mais desconfortáveis, as posições menos estratégicas para se assistir a um filme. Para finalizar, é necessário mencionar que o que Isabela Figueiredo entrega ao leitor é uma rica ficção baseada na história de Portugal e suas colônias, que denuncia a necessidade de reconhecer e nunca repetir esse passado recente, ainda presente no imaginário de tantos portugueses. Gostaria de agradecer a minha orientadora, professora Anícia Petrasseli Zuculo, pelo apoio aos organizadores do Congresso da Bralic, pela oportunidade e a você que assistiu.